Agora você vai assistir a palestra grátis Como Parar de Fumar Criada e proferida por Nilson Antônio Brenna Bacharel em Ciências Biológicas Copyright 2015 by Nilson Antônio Brenna Todos os direitos reservados em 2015 por Nilson Antônio Brenna É proibido copiar este vídeo ou disponibilizá-lo através da internet Ou outros meios de comunicação sem autorização por escrito do autor Os infratores serão punidos de acordo com a lei vigente no Brasil Esta palestra tem base no livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Também do biólogo Nilson Antônio Brenna Lendo o livro, suas chances de obter sucesso aumentarão muito O livro é distribuído grátis em PDF na internet no site www.nilsonantoniobrena.com.br O livro também é vendido impresso em brochura ou em formato eletrônico e-pub, e-book Nas vivarias Cultura, Saraiva e outras E-book na Kobo www.kobo.com Na Editoral Print você compra o livro em brochura www.allprinteditora.com.br Conheça e adquira outros livros do autor desta palestra O biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna É possível que os livros a seguir descritos sejam disponibilizados grátis em formato PDF no site do autor www.nilsonantoniobrena.com.br Também compre os livros em formato digital e-pub nas livrarias Livraria Cultura, Kobo, Livraria Saraiva, Submarino e outras Livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas Apêndice 1 Consequências da Chuva Ácida à Saúde Humana Apêndice 2 Efeito Estufa, Aquecimento da Terra e Mudanças Climáticas Segunda edição, Revista e Ampliada Livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura Livro Revista e Ampliado Total de 72 sugestões de pesquisas científicas Quinta edição Livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Patrocinadores Para que esta palestra continue disponibilizada grátis nos meios de comunicação Utilize os serviços dos excelentes profissionais patrocinadores Que aparecerão nas próximas telas Muito obrigado Advocacia Trabalhista Trabalhista Família Comercial Empresarial Escritório a um quarteirão do metrô Cé em São Paulo, capital Consultas com hora marcada Telefones Telefones DDD 11 312-2320 3106-1495 Celular 99700-9266 Vivo e WhatsApp Repetindo Celular 99700-9266 Vivo e WhatsApp Diga que assistiu esta palestra E marque uma consulta grátis Solenzo, corretor de imóveis da Lopes Imóveis residenciais e comerciais O corretor Solenzo encontra para você Imóvel na planta ou pronto Não perca seu tempo procurando O corretor Solenzo faz este serviço para você Buscando as características, localização e preço que você deseja Na hora de comprar, vender, alugar ou avaliar, solicite os serviços do corretor Solenzo Celular DDD 11 Número 9-7279-5183 Repetindo DDD 11 Número 9-7279-5183 Este celular também é E-mail E-mail Solenzo.lopes.gmail.com E Solenzo.corretorlopes.com.br Facebook Solenzo Lopes Instagram Solenzo Lopes Twitter Solenzo Lopes E-mail 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 Solenzo.lopes E-mail Solenzo.lopes E-mail Solenzo.lopes E-mail www.superimoveis.tv www.superimoveis.tv www.imoveisdeluxo.tv Como parar de fumar Como parar de fumar Os piores males podem estar nas coisas que não vemos E naquelas que não dão sinais de suas consequências Os dados estatísticos que você verá a seguir são do Instituto Nacional do Câncer E foram colhidos no site da internet www.inca.gov.br barra tabagismo O tabagismo é responsável por 45% das mortes por doença coronariana na faixa etária abaixo dos 60 anos O tabagismo é responsável por 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio na faixa etária abaixo de 65 anos O tabagismo é responsável por 25% das mortes por doença cerebrovascular O tabagismo é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão O tabagismo é responsável por 30% das mortes por câncer de outras partes do corpo humano O tabagismo é responsável por 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica D.P.O.C. Popularmente conhecida como enfisema 5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência do vício de fumar Isto equivale a 13.600 óbitos por dia Sendo que 6.800 óbitos por dia estão na faixa etária entre 35 e 69 anos 200 mil pessoas morrem por ano precocemente no Brasil vítimas do tabagismo Isto equivale a 540 óbitos por dia O tabagismo passivo Inalação de fumaça de cigarros por não fumantes É a terceira maior causa de morte evitável do mundo Superado pelo tabagismo ativo Fumantes Tome agora Sem mais atrasos ou postergações A decisão de parar de fumar Benefícios de parar de fumar Após 2 horas Toda a nicotina que estava em seu sangue Já foi eliminada Após 6 horas Diminuição da velocidade Dos batimentos cardíacos E queda da pressão arterial Após 2 dias Seu paladar e olfato Voltam a sentir delicadamente O gosto e aroma dos alimentos Benefícios de parar de fumar Após 3 dias Cílios celulares Do epitélio respiratório Voltam a funcionar Eliminando com o auxílio Do muco natural do sistema Os resíduos sólidos e venenosos Do aparelho respiratório Após 1 mês Normalização final Da pressão arterial Após 2 meses Resgate Da potência sexual Masculina Que estava diminuída Ou perdida Benefícios de parar de fumar Após 3 meses Recuperação total Dos cílios Do epitélio respiratório Normalização Da quantidade E qualidade Do esperma Após 1 ano Queda de 50% Do risco de morte Por ataque cardíaco Relativamente A um fumante Após 5 anos Risco de morte Por ataque cardíaco É o mesmo De quem nunca fumou A decisão A decisão pelo caminho do bem Traz alegria ao coração E gerará uma rica recompensa futura Você sabe quanto está perdendo em dinheiro Com o seu ato de fumar? Pequenas economias diárias Garantem um futuro estável para você A economia de R$ 2,00 por dia Durante 30 anos Aplicados em caderneta de poupança Que rende 0,5% de juros reais ao mês Resulta no valor de R$ 60.270,90 Neste cálculo Não está inclusa A correção monetária Apenas a taxa fixa De 0,5% de juros reais ao mês O vício é sedutor e fácil Seu caminho Liano e breve Antes da virtude Porém Colocaram os deuses O suor E a vereda Que leva ao cimo É áspera Fragosa e árdua Ganhando-se o alto Todavia Aplena-se o caminho Exíodo Poeta grego Do século VIII Antes de Cristo A preparação Para deixar O cigarro A adoção de hábitos saudáveis Lhe dará uma condição física e psicológica maravilhosa Que ajudará a sustentar sua decisão de parar de fumar Durma no horário correto Após avaliação médica Faça os exercícios físicos recomendados pelo seu médico Alimente-se adequadamente em quantidade e qualidade dos alimentos Faça atividades de lazer Sugestão de horários e hábitos saudáveis Nas curvas ascendentes O metabolismo de órgãos e glândulas aumenta Ou seja, das 24 horas Passando pelas 6 da manhã Até as 12 horas Nas curvas descendentes O metabolismo de órgãos e glândulas diminui Ou seja, das 12 horas Passando pelas 18 horas Até as 24 horas Sugestões de horários 4 horas da manhã Despertar 4 e 15 Café da manhã 7 e 30 Exercícios leves 8 e 30 Frutas 9 e 30 Copo d'água 280 ml 11 horas Almoço 14 horas Copo d'água 280 ml 15 horas Café da tarde Ou frutas 17 horas Janta Leve 20 horas Dormir Consulte seu médico E adote os hábitos adequados a você As sugestões de horários e hábitos apresentados Se baseiam no ciclo metabólico do corpo humano Buscando um melhor aproveitamento deste ciclo Note que a maior parte das atividades necessárias a lhe manter vivo Você realiza por estas sugestões entre 6 da manhã e 18 horas Ou seja, na parte mais alta das curvas do ciclo Onde você tem maior energia Note também que inversamente das 18 horas até as 6 da manhã Onde temos a parte mais baixa das curvas do ciclo Você realiza praticamente nenhuma atividade Apenas reservando para dormir Ou às 4 da manhã Despertar às 4 e 15 O café da manhã Ou seja Você não sobrecarrega os seus órgãos No momento em que eles estão repousando Lembre-se Consulte seu médico E adote horários e hábitos adequados a você Aplicando o método Parar de fumar aos poucos Parar de fumar aos poucos Vantagens Adaptação psicológica gradual Com o abandono paulatino dos cigarros Adaptação física natural do corpo Com o abandono gradativo dos cigarros Sintomas que surgem após parar de fumar São muito pequenos ou inexistem Parar de fumar aos poucos Como fazer? Em primeiro lugar Determine quantos cigarros você fuma por dia Por exemplo Imagine Vamos imaginar como exemplo Uma pessoa que fuma 32 cigarros por dia Em segundo lugar Você vai dividir O total de cigarros fumados por dia Pela quantidade de horas Que você fica acordado O dia tem 24 horas Imagine que você durma 8 horas por dia Então você fica 16 horas por dia acordado No nosso exemplo Uma pessoa que fuma 32 cigarros por dia Dividido por 16 horas Temos um total Uma média, melhor dizendo De 2 cigarros fumados por hora Terceiro lugar Encontre nas tabelas seguintes Por onde começar E diminua um cigarro por hora Mantendo a cota por uma semana De acordo com as tabelas Veja agora esta tabela Que ilustra com números Como vamos fazer na prática O nosso método para abandonar Os cigarros aos poucos Na primeira coluna Nós temos A divisão Em horas De uma em uma hora Como você vê na primeira coluna Temos das 6 a 7 Das 7 às 8 Das 8 às 9 E temos também no final O total de cigarros fumados por dia Na segunda coluna Temos um exemplo Para quem fuma 64 cigarros por dia Inicialmente Se a pessoa fuma 64 cigarros por dia E dorme 8 horas por dia Nas 16 horas restantes Ela está fumando Cerca de 4 cigarros por hora Enquanto ela está acordada Então por exemplo Das 6 às 7 da manhã Ela está fumando 4 cigarros Das 7 às 8 Mais 4 cigarros Das 8 às 9 Mais 4 cigarros E assim por diante Até o fim do dia Totalizando 64 cigarros por dia A segunda coluna Mostra um exemplo De quem fuma 48 cigarros por dia Ou seja Equivale a 3 cigarros por hora Das 6 às 7 3 cigarros Das 7 às 8 3 Das 8 às 9 3 E assim por diante Até o fim do dia Atualizando 48 cigarros A terceira semana Mostra o exemplo Que havíamos citado De 32 cigarros por dia Imagine uma pessoa Que fuma 32 cigarros por dia Ela está fumando Cerca de 2 cigarros por hora Na quarta coluna Na quarta coluna Ou melhor Na quinta coluna Nós temos Um exemplo De quem Fuma 16 cigarros por dia Ou seja Isto equivale A um cigarro por hora Por hora Por exemplo Das 6 às 7 Um cigarro Das 7 às 8 Um cigarro Das 8 às 9 Um cigarro Esta tabela Também já mostra Não só o início Mas A diminuição Gradativa Veja por exemplo Quem Fuma Por exemplo 64 cigarros por dia Nesta tabela Fumará Na primeira semana Seu 64 cigarros Na segunda semana Ele diminuirá Um cigarro por hora Então se ele fumava 4 cigarros por hora Ele passará a fumar Apenas 3 cigarros por hora Com isso Na segunda semana O total de cigarros por dia Já estará em 48 Na terceira semana Esta pessoa Diminuirá Mais um cigarro por hora Ou seja De 3 cigarros Ela passará Para apenas 2 cigarros por hora Então Das 6 às 7 2 Das 7 às 8 2 cigarros Das 8 às 9 2 cigarros Totalizando No fim do dia 32 Veja aqui Essa tabela Também conhecida Com aquela Para quem Começasse a fumar Para quem estivesse No início Fumando 32 cigarros por dia Na quarta Quarta semana Teremos A diminuição Para um cigarro por hora Ou seja A pessoa estará fumando Na quarta semana Já apenas 16 cigarros por dia Nesta tabela Que é uma continuação Da anterior Temos uma tabela Para a aplicação Da quinta A sexta semana Para quem fumava Inicialmente 64 cigarros por dia Veja bem Na quinta semana Você A pessoa Passará a fumar Um cigarro Apenas A cada 2 horas Então Por exemplo Das 6 às 8 da manhã Um cigarro Das 8 às 10 Um cigarro Das 10 ao meio dia Mais um cigarro Ou seja Você estará fumando Já um cigarro Apenas A cada 2 horas O que totalizará 8 cigarros por dia Isto seria equivalente Repito A quinta semana Para a sexta semana Você fumará Apenas Um cigarro A cada 3 horas Então Por exemplo Das 6 às 9 da manhã Um cigarro Das 9 ao meio dia Mais um cigarro Das 12 às 15 Mais um cigarro E você estará fumando Na sexta semana Apenas 5 cigarros Por dia Veja agora A tabela Que é continuação Nas anteriores Que seria Para aplicação Da 7 à 8ª semana Na 7ª semana Diminuiremos Nossa cota De fumar E passaremos A fumar Um cigarro Apenas A cada 4 horas Ou seja Das 6 às 10 da manhã Um cigarro Das 10 às 2 da tarde Um cigarro Das 14 às 18 Às 18 Apenas um cigarro Das 18 às 22 horas Apenas um cigarro Total de cigarros fumados Neste dia Apenas 4 E esta cota É mantida Como as anteriores Por toda uma semana Então no caso Por exemplo Durante todos os dias A sétima semana Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Apenas 4 cigarros Por dia Ou seja Um cigarro A cada 4 horas Durante a 8ª semana Manteremos Uma diminuição Da cota Agora em mais uma hora Então será Um cigarro fumado A cada 5 horas Então das 6 às 11 da manhã Um cigarro Das 11 às 16 Mais um cigarro Das 16 às 22 Mais um cigarro Ou seja Teremos na 8ª semana Apenas 3 cigarros Fumados por dia Para clareza Repito Durante Cada dia da semana Se fumará Nesta 8ª semana Apenas 3 cigarros Por dia O mesmo exemplo Desta cota diária Que vale para a semana inteira Vale para as colunas As tabelas anteriores Mais uma nova tabela Continuamos As anteriores Agora para a aplicação Da 9ª A 10ª semana Na 9ª semana Estaremos fumando Um cigarro Apenas a cada 8 horas Ou seja Das 6 às 14 horas Um cigarro Das 14 às 22 horas Um cigarro O total desse cigarro Fumado neste dia Dois cigarros E durante cada dia Desta 9ª semana Durante 7 dias Apenas 2 cigarros por dia Décima semana Um cigarro fumado A cada 16 horas Ou seja Das 6 às 22 Um cigarro Ou seja Você está fumando apenas Um cigarro por dia Durante 7 dias Você fumará Um cigarro por dia Quer dizer Durante essa semana inteirinha Serão um total de 7 cigarros Um cigarro por dia 7 dias 7 cigarros Espero que tenha ficado claro Para você Estas tabelas Se ainda não ficou Vamos dar algumas explicações Complementares Nos slides seguintes Onde você Poderá Compreender melhor Parar de fumar aos poucos Note que Primeiro As tabelas acima Começam com o exemplo De quem fuma 64 cigarros por dia Segundo Quem fuma 64 cigarros por dia E diminuir um cigarro por hora Mantendo esta nova cota por uma semana Fumará na segunda semana 48 cigarros por dia Na terceira semana 32 cigarros por dia Na quarta semana 16 cigarros por dia E assim sucessivamente Um esclarecimento Quem fuma 64 cigarros por dia E diminuiu um cigarro por hora Mantendo esta nova cota por uma semana E estará fumando na segunda semana 48 cigarros por dia Manterá esta nova cota de 48 cigarros por dia Em cada um dos 7 dias desta nova semana Ou seja, durante 7 dias Ela fumará por dia 48 cigarros Na terceira semana Diminuirá para 32 cigarros por dia Ou seja, durante uma semana inteirinha Esta terceira semana Fumará 32 cigarros em cada dia desta semana Na quarta semana Com a diminuição da cota Passará para 16 cigarros por dia Ou seja, durante 7 dias Serão 16 cigarros em cada um destes 7 dias E assim sucessivamente Ou seja, a diminuição é por semana Vamos continuar agora Com a explicação das tabelas anteriores E deste método De parar de fumar aos poucos Note que Terceiro Neste exemplo Neste exemplo A pessoa que fuma 64 cigarros por dia Com a diminuição gradual Na décima semana Estará fumando apenas um cigarro por dia E na décima primeira semana Abandonará os cigarros Quarto Quem fuma inicialmente 16 cigarros por dia Levará sete semanas Para chegar a cota de um cigarro por dia E abandonará os cigarros Na oitava semana Ou seja, em dois meses Sintomas que podem surgir Após deixar de fumar Sintomas que podem surgir Após o abandono dos cigarros Insônia Para combater Beba um chá de camomila Ou um copo de leite morno Antes de deitar-se Para evitar dor de estômago Você pode tomar o chá ou o leite frios Sintomas que podem surgir Após o abandono dos cigarros Irritação desmotivada Controle-se E procure agir com racionalidade Para prevenir Tome suco de maracujá Sintomas que podem surgir Após o abandono dos cigarros Dificuldade de concentração Troca de palavras faladas ou escritas Procure comer alimentos especiais Para o sistema nervoso Como nozes Sintomas que podem surgir Após o abandono dos cigarros Diarreia Ou prisão de ventre Adote alimentação adequada A cada caso Sintomas que podem surgir Sintomas que podem surgir Após o abandono dos cigarros Tosse A tosse surge Pelo restabelecimento Dos batimentos ciliares Do sistema respiratório Ou seja Devido ao sistema Voltar a expulsar de si Materiais prejudiciais E que estavam estagnados Assim A tosse não deve ser evitada Para que os pulmões Possam se limpar Tosse excessiva Pode ser acalmada Tomando-se mel E mantendo-se o corpo hidratado Bebendo água Sintomas que podem surgir Após o abandono dos cigarros Depressão A depressão não é uma consequência Obrigatória de se parar de fumar E pode ocorrer em fumantes E não fumantes Na tela seguinte Você verá Algumas dicas De como evitar Ou combater A depressão Lembre-se também Que os casos Mais graves De depressão Podem requerer O tratamento Com psiquiatra E o uso De medicamentos Que podem ajudar Muito a melhorar A qualidade de vida Do paciente Como evitar Ou combater A depressão Dormir cedo Ao menos 7 horas por dia O recomendável Seriam 8 horas por dia Alimentação Nos horários corretos Alimentação Saudável E na medida Certa Praticar Exercícios físicos Trabalhar Estudar Ler livros Praticar Atividade Artística Praticar A sua religião Se necessário Psicoterapia Ou Psicanálise Alguns casos Psiquiatria Medicamentos Alguns casos Podem requerer A ajuda Psiquiátrica E o uso De medicamentos Que podem Ajudar Muito A melhorar A qualidade De vida Do paciente Engordar Não é consequência De parar De fumar Com a limpeza E restabelecimento Das funções Do olfato E do paladar Você volta A sentir O aroma E o delicioso Sabor Dos alimentos E isto Pode ser Um convite A que você Coma mais Há um segredo Para você Não engordar Comer devagar Mastigue Várias vezes Cada porção De alimento E aproveite Para sentir O seu Delicioso Sabor Sem pressa Comendo devagar Você desfrutará De todo o prazer Que os alimentos Podem lhe proporcionar E o tempo Passará Enquanto Você come Trazendo A sensação De saciedade No momento Certo De parar De comer Assim Você come Só o necessário E com muito Prazer A doença pulmonar Obstrutiva Crônica De POC Popularmente Conhecida Como Enfisema É uma grave Moléstia Cuja ocorrência Normalmente É verificada Em fumantes A inalação De fumaça Partículas E gases Tóxicos Como ocorre Em certas Profissões De acordo Com o tempo De exposição Intensidade E tipo De agente Químico Emissor Também Pode vir A causar A DPOC A fumaça Do cigarro Tragada Pelo fumante Ou Inalada Pelas pessoas Próximas É um dos Principais Fatores A causar A DPOC O tabagismo É responsável Por 85% Dos casos De morte Causadas Pela DPOC Os conhecimentos Atuais Da medicina Podem oferecer Muito pouco De tratamento Efetivo Para os pacientes Com DPOC Sendo A prevenção De sua ocorrência Atualmente O único Meio De evitar Tão grave Enfermidade A DPOC Representa Atualmente A quinta Maior Causa De morte No mundo E estimativas Preveem Que ela Poderá Ocupar A terceira Posição Até 2030 Se A DPOC Emfizema Não estiver Muito avançada Ela pode ser Atenuada Ou até curada Como Com o auxílio Do brócolis Pesquisas Afirmam Que o brócolis Pode ajudar A recuperar Os danos Causados Ao pulmão Do fumante Pela Reversão Da oxidação Que leva A DPOC Emfizema O motivo É o sulforafano Presente No brócolis Que ativa O nosso gene NRF2 O qual Produz Poderosos Agentes Antioxidantes Capazes De reverter A forte Oxidação Causada Pelo cigarro Aos pulmões Pesquisas Com ratos Demonstraram A reversão Do enfizema E a recuperação Dos pulmões Muitas pesquisas Científicas Comprovam O benefício Do brócolis Aos pulmões Do fumante Elas podem ser Verificadas No American Journal of Respiratory And Critical Care Medicine No endereço Da internet www.atsjouls.org Digitando-se No mecanismo De busca Do site As palavras Desejadas Também Você encontra A descrição De muitas Dessas pesquisas Científicas Traduzidas Para o português E também Com o original Em inglês Em meu livro Como parar De fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro Ali Eu analiso E cito Em profundidade Essas pesquisas Científicas E você poderá Conferir Como elas foram Já bastante longe Estão bastante Avançadas Comprovando Como o brócolis Pode ser benéfico Para os pulmões Diminuindo Ou até curando Alguns casos De DPOC Uma doença Para a qual A medicina Ainda não tem Cura E muito pouco Pode Oferecer Em tratamento A brócolis Realmente Aparece Aí como Uma grande Solução Uma grande Possibilidade De ajuda Para os pacientes Com DPOC Veja lá No meu livro Onde você Já poderá Ter Uma grande Compreensão Sobre como A brócolis Pode ajudar Os pulmões Do fumante No combate A DPOC O que fazer Para combater A tensão Após Deixar De fumar Respire Profundamente Várias vezes Caminhar Caminhar Ao ar livre Tomar um banho Demorado Pode ajudar Pode ajudar A combater O estresse Um banho Morno Pode ser Muito relaxante Somente O faça Estritamente Com este fim Medicinal Para o seu Tratamento Visto Que precisamos Economizar Água Economize Água O que fazer Para combater A tensão Ou estresse Após Desfruta Lentamente Tome Consciência Da alegria E da saúde Que você Passa A desfrutar Dia Após Dia Longe Do cigarro Parabéns Você deixou De fumar Você vale Ouro Você é dotado De potencialidades Infinitas Você é mesmo Um ser Maravilhoso Outros métodos Para separar De fumar Grupos De tabagistas Anônimos Clínicas Especializadas Organizações Religiosas Médico Psicólogo Ou psicanalista Terapia De grupo Psiquiatra Acupuntura Hipnose Etc Se Após Ter parado Você Voltar A fumar Não Se Aborreça Você Recomeçará Novamente Com o mesmo Ou outro Método Quantas Vezes Forem Necessárias Há uma Única Certeza Você Deixará De fumar Em breve Esta palestra Tem base No livro Como Parar De Fumar Dois Métodos Dois Métodos Para Abandonar O Cigarro Também Do biólogo Nilson Antônio Brenna Lendo o livro Suas chances De obter sucesso Aumentarão Muito O livro É distribuído Grátis Em PDF Na internet No site www.nilsonantoniobrena.com.br O livro Também é vendido Impresso Em brochura Ou em formato eletrônico EPUB E-book Nas vivarias Cultura Saraiva E outras E-book Nacobo www.kobo.com Na editoral print Você compra O livro Em brochura www.allprinteditora.com.br Conheça e adquira Outros livros Do autor desta palestra O biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna É possível Que os livros A seguir descritos Sejam disponibilizados Grátis Em formato PDF No site do autor www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br Também Compre os livros Em formato digital EPUB Nas livrarias Livraria Cultura Cubo Livraria Saraiva Submarino E outras Livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Apêndice 1 Consequências da chuva ácida A saúde humana Apêndice 2 Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Segunda edição Revista e ampliada Livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Livro Revista e ampliado Total de 72 Sugestões de pesquisas científicas Quinta edição Livro Livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Patrocinadores Para que esta palestra Continue disponibilizada grátis Nos meios de comunicação Utilize os serviços Dos excelentes profissionais Patrocinadores Que aparecerão Nas próximas telas Muito obrigado Advocacia Trabalhista Família Comercial Empresarial Escritório A um quarteirão Do metrô C Em São Paulo Capital Consultas Com hora marcada Telefones DDD 11 31 12 23 20 3106 1495 Celular 99700 9266 Vivo WhatsApp Repetindo Celular 9 9700 9266 Vivo E WhatsApp Diga Que assistiu Esta palestra E marque Uma consulta Grátis Solenzo Corretor Corretor De imóveis Da Lopes Imóveis Residenciais E comerciais O corretor Solenzo Encontra para você Imóvel na planta Ou pronto Não perca Seu tempo Procurando O corretor Solenzo Faz este serviço Para você Buscando as características Localização E preço Que você deseja Na hora de comprar Vender Alugar Ou avaliar Imóvel Solicite Os serviços Do corretor Solenzo Celular DDD11 Número 972795183 Repetindo DDD11 Número 972795183 Este celular Também é WhatsApp E-mails Solenzo.lopes Arroba Gmail.com E Solenzo Arroba Corretor Lopes .com .br Facebook Solenzo Lopes Instagram Solenzo Lopes Twitter Arroba Solenzo Lopes www.superimoveis.tv 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 www.imoveisdeluxo.tv www.superimoveisdeluxo.tv www.superimoveisdeluxo.tv Você assistiu a palestra grátis Como Parar de Fumar Criada e proferida por Nilson Antônio Brenna Bacharel em Ciências Biológicas Copyright 2015 by Nilson Antônio Brenna Todos os direitos reservados em 2015 por Nilson Antônio Brenna É proibido copiar este vídeo ou disponibilizá-lo através da internet Ou outros meios de comunicação sem autorização por escrito do autor Os infratores serão punidos de acordo com a lei vigente no Brasil